O desafio é... opa, eu me esqueci que hoje não tem desafio, nossa Então, hoje vai ser o especial dos participantes eliminados Vamos ver eles Do outro lado da ilha Tá, ok, isso não tem graça Mas vamos ver os participantes eliminados do outro lado da ilha Eu sou o milkshake Ah, só não, o canguru do outro episódio Põe, 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 põe Ah, põe, põe, põe Ah, põe, põe Saca, põe, põe, põe Comida humana deliciosa Perfec chants Perfec chants Perfec chants Eu estou bem Perfec chants Nessas matas brasileiras Eu também tenho rasteira Samba, samba, samba Ah, ah Corra, corre Corre bandeira americana Põe, 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 põe Ah Eu, eu, eu gosto de comer Eu, eu gosto de comer Batatas no almoço Você gosta de me comer? Não, ah, ah Batata frita Sim, eu fui eliminado no episódio 6 e você no 11 Sim, eu gosto de comer batatas Só que no almoço Não, 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 não Isso são cenas de suicídio Eu irei chorar Vai chorar dentro da minha barriga Bebê Frutas silvestres Por que você fez isso com o cameraman, canguru? Eu vou acabar com você de uma vez por todas Eu quero quebrar esse canguru Com umas porradas E também quebrar o filho dele Matar o filho dele Eu vou matar o filho dele Que chorar mais horrível Eu adoro dançar Sou o melhor amigo do pizza E também, eu também tenho gorduras E ele é feito de mim Ele é gorduroso Igual o hambúrguer Que é feito de cocô brilhoso Que bela música, Queijo Vamos sair daqui Ok Estou com muito triste Estou muito deprimido Beijo de boca Socorro, socorro Isso é assédio Moço mamachã Me beije Eu também gosto de ser beijada Pelo amor que é seu doido Eu vou lutar com esse canguru A luta Vai, vai Batalha brutal Socorro, socorro Socorro brutal Você não pode vencer um lobo Eu sou um lobisomem Golpe O infador Olha Esse som é supersônico Eu sou o friend of everyone Eu sou o dono desse canal Vai lá E eu também Você não é não Você não é Eu criei o canal Anda logo Salvem o cameraman Batalha brutal Golpe Pulador Deixa eu terminar Golpe Arrinhador Pula Pula Lobo Lobo Você está acabado Pode me vencer Assim Com o golpe Lobo Da lua Eu venci a batalha Nossa Que batalha demais Olha o canguru Ele está todo quebrado Olha Centro de recuperação Por favor Empregado Eu acho que cangurus Deviam ser mortos Para ser assados Eu ouvi isso Esse comentário É racista Calculando Força de canguru Calculando Força de canguru Dez Habilidade Cinquenta Força Sem Louco Força do louco Sem Habilidade E sem Força Hora de ver os pontos Para ver quem sai Os participantes eliminados Vão dar um ponto Para cada participante E vamos ver os resultados Depois da votação A pessoa eliminada A pessoa eliminada é Arma Não Devia ser o cara Com o menor número de pontos E eu não tenho É porque zilhões Mas não existe Então bota mil Que tal só quatrocentos Mil Quatrocentos Mil Quatrocentos Mil Quatrocentos Mil Já chega Nos ve Ah não Pera Essa deixa Do leão Ai meu Deus Nos vemos No próximo episódio E um ponto Para canguru Nossa Já chega Tchau